Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades mais babadeiras da internet. Pra você, pega a pipoca porque tá babado. E é no próximo dia 30 de março que Léo Dias vai lançar a sua biografia não autorizada de Anitta, que nem foi lançada ainda, afinal é só no dia 30, mas já está rendendo muito na internet. O portal Notícias da TV falou sobre a briga da Anitta com a Simária, da dupla com a Simone. Pois é, a publicação conta que um bate-voca e uma fofoca feita por Nego do Borel foram um estopim pro fim da amizade delas. Simone, Simária e Anitta lançaram em 2017 a Música Louca, a mais requisitada nas rádios naquele ano e também o clipe nacional mais visto aqui no YouTube. Aliás, foi a Anitta quem abordou as sertanejas pelas redes sociais e propôs essa parceria. A amizade ia muito bem, mas falhas na comunicação acabaram com tudo. A biografia não autorizada de Anitta escrita por Léo Dias conta que o problema começou por conta de um grupo de WhatsApp que reúne grandes nomes da música atual, mas que virou um palanque de pedidos de favores. Quase todo mundo pediu uma forcinha pros amigos divulgarem os seus trabalhos nas redes sociais. Mas era a Simária uma das mais ativas e que pedia inclusive pra que divulgassem os seus shows. E a Anitta nunca divulgou. A questão é que a Anitta usa suas redes sociais pra faturar. Como ela tem uma enorme base de seguidores, se aproveita do seu poder de influência pra ganhar ainda mais dinheiro. Então ela decidiu não fazer propaganda de graça pra ninguém. E essa falta de suporte começou a chatear Simária, que antes via Anitta como uma amiga. E aí ela começou a desabafar com outros colegas sobre esse silêncio de Anitta a respeito dos seus pedidos. Nego do Borel, segundo Léo Dias, soube das reclamações e contou tudinho pra Anitta. Em 24 de outubro de 2017, a amizade das duas já era praticamente inexistente. E naquele dia, Anitta e as sertanejas se apresentaram juntas no prêmio Multishow. E o clima estava péssimo. Nos bastidores, as duas chegaram a ter um leve bate-boca. Simária dizia que se sentia ignorada. E a Anitta falava que estava trabalhando demais e por isso não tinha tempo pro WhatsApp. Foi aí que a Simária disse o seguinte. Mas eu sou a cantora mais estourada no país nesse momento e consigo. Foi aí que a Anitta tentou argumentar, dizendo que preferia ajudar os amigos de outras maneiras. Como indicando pras novos trabalhos e também parcerias. Mas elas não se entenderam e a discussão acabou não rendendo nada produtivo. Já a Simone sempre se manteve distante e calada. Não se meteu nessa briga com a Anitta. Tanto que as duas ainda trocam mensagens e são amigas até hoje. Se você reparar no Instagram, a Anitta continua seguindo o perfil pessoal da Simone. Da dupla com a Simone e Simária. Mas a conta da Simária não está na lista dos amigos de Anitta. Furacão Anitta, a biografia não autorizada de Anitta, será publicada pela E de Ouro e chega às lojas no dia 30 de março. Mesmo dia que a artista completa 26 anos. E promete abalar a internet com muitas revelações. E aí, ansiosos? E a polêmica separação de José Loreto e Débora Nascimento e o envolvimento de Marina Rui Barbosa e Bruno Gagliasso nesse grande escândalo ainda está rendendo nos bastidores e também na trama da novela das nove, O Sétimo Guardião. Isso porque vários atores vão deixar a produção da novela das nove com contornos que não estavam programados no início da novela. De acordo com informações da jornalista Patrícia Cogutti do jornal O Globo, vários atores pediram para morrer na história e terão desejo atendido. Isso porque um serial killer entrará na trama e fará várias vítimas. Inclusive, os guardiões da fonte. Tem muita gente insatisfeita com o resultado da trama e toda a polêmica por trás, que está prejudicando o folhetim. José Loreto e Bruno Gagliasso também estão cotados para morrer na novela. O autor revelou que pretende tirar um desses dois personagens da história, mas ainda não decidiu qual. A ordem para que houvessem mortes na trama partiu da própria direção da TV Globo. Já se especulou muito que quem deixará a trama é José Loreto. Mas isso não foi 100% confirmado. É um tal de um disse-me-disse, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Saem notícias confirmando a morte de José Loreto na novela, mas no final das contas, só saberemos com o decorrer da novela. Nós estaremos atentos e você sabe que encontra tudinho aqui no Já Contei. E quem acompanha aqui o canal viu que eu noticiei que David Brasil mandou aquela indireta, bem direta e cheia de deboche para Bruna Marquezine, quando nos stories debochou do fato da atriz ter abandonado o Instagram. Pois é, não é de hoje que todo mundo sabe que os dois já não têm a amizade e a proximidade que tinham quando Bruna namorava Neymar, que é um grande amigo de David Brasil. O climão ficou ainda maior depois de toda a repercussão do carnaval. E o beijo de Anitta e do craque e a participação de David Brasil em falar sobre todo esse AOE. Eu noticiei tudo aqui no canal e se você perdeu, tem link aqui na descrição com tudinho, tá? Pois é, mas parece que David Brasil resolveu falar de novo de Bruna Marquezine. Ao lado de Marina Rui Barbosa, que também sabemos não é próxima de Bruna Marquezine, e a própria Bruna já mencionou que as duas tentaram ser amigas, mas não conseguiram, juntando aí com toda a polêmica da separação do José Loureto e da Débora Nascimento, e a Marina ser apontada como pivô, e no meio de toda essa confusão, a Marquezine deixar de seguir a Marina, e todo mundo achar que era por isso, e ela depois falar que não foi por causa da separação, e sim porque as duas apenas não são amigas. Pois é, a maior confusão. Pois é, mas a Marina Rui Barbosa, David Brasil e outras celebridades foram viajar para Aspen, e os internautas acharam graça da situação, já que David Brasil compartilhou lá no Instagram um vídeo ao lado de Marina. Olha só! Na neve, a gente vai para a neve. Ah, dá uma voltinha de férias, né? Estamos com tempo. Isso, a gente vai ali para Aspen, né? Um pouquinho. Acho que há um pouco desse calor, né? Isso, está muito quente aqui. Tchau, Brasil! A legenda da publicação era a seguinte, ir para Aspen com uma princesa linda dessas, hein? Pois é, só que David ainda respondeu a um internauta que disse o seguinte, Bruna Marquezine, cadê você? E David respondeu, está linda, soberana, na mansão dela, amor. Muitas pessoas disseram que ele responder a esse comentário foi desnecessário. Ainda falando de David Brasil, ele fez uma postagem no seu feed no Instagram para se justificar, explicar o porquê estará no casamento de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia, que acontece agora em maio e é uma das festas mais esperadas da internet. Na publicação, Carlinhos Maia mostra uma publicação dele de 26 de agosto de 2015, onde ele fala sobre o Lucas Guimarães e a postagem é curtida pelo Carlinhos Maia. Na legenda da foto, David ainda disse, antes que me vejam e me perguntem o que estou fazendo no casamento de Lucas Guimarães com Carlinhos Maia, já são meus fechamentos há anos, fui claro? Carlinhos comentou, muitas histórias com você. Lucas também disse, você é muito especial para mim, amigo. Seu coração é lindo. Estamos juntos. E MC Mirella já é notícia faz alguns dias. E ontem de noite nos stories, ela postou um desabafo. Com uma foto aparentemente chorando, ela colocou a seguinte legenda, pensa na pessoa que está passando mal, se eu sumir, já sabem? Seguido de um desabafo. Tem gente que brinca com nossa estabilidade emocional por nem imaginar o que isso pode causar. Pessoas partem para drogas, suicídios, roubos, enfim, de alguma maneira procuram algo para descontar sua dor, se matando aos poucos sem perceber por uma única causa que poderia ser diferente. Nunca brinque com os sentimentos de ninguém. Tchau. Ixi. E depois da histeria coletiva envolvendo a Momo e vídeos infantis e coisas que viralizaram na internet sobre esse assunto, Felipe Neto resolveu falar hoje de manhã no Twitter. Hoje às 18h vai ao ar o vídeo em que eu explico tudo sobre o novo pânico envolvendo a Momo e os vídeos infantis. Conto com vocês para espalhar isso, porque está realmente difícil lidar com tantos pais desesperados. Pois bem, às 18h tudo será esclarecido. E o que você achou dessa treta toda? Compartilha tudo com os seus amigos, assim todo mundo fica sabendo das novidades da internet. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade e ative as notificações. Eu vejo vocês também no meu Instagram, arrobajunogueiraoficial. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.